Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é vendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal, o like de vocês é muito importante, me ajuda muito a divulgar o canal, então não vale acompanhar o vídeo sem deixar sua curtidinha pra amiga, tá bom? Combinado? Nossa, engadei. Ai, senhor. Pronto, passando. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, pra caso se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, estou aqui em casa, olha a cara da pessoa de acabada, olha o cabelo. Estou aqui em casa, tá à noite, agora são 8 horas, cheguei do serviço, gente. Como eu falei pra vocês no último vídeo, eu estou indo pra academia, e eu estou chegando muito cansada em casa, então de noite eu quase nem faço nada, sabe? Eu tomo banho, meu irmão normalmente faz a janta, os meninos comem aqui, se vira, e o que eu faço? Eu chego, tomo um banho, né? Chego da academia, tomo um banho, me arrumo. Me arrumo, né? Gente, eu estou meio lesada hoje. Chego, tomo um banho, me troco, né, janto, como alguma coisa, dou comida pros peixes, e faço algumas coisinhas aqui em casa, pra não ficar muita coisa pra fazer no final de semana. Então, quando eu estou assim, um pouquinho mais animada, eu vou arrumando assim por cima, pra não deixar tão bagunçado. Então, ignorem essa minha cara. O que eu vou fazer, gente? Eu cheguei do serviço, ó. Fui pra academia, tô com a roupa aqui de academia ainda. Vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo. Como vocês sabem, eu tô fazendo tratamento no cabelo, ó. Ele já tá crescendo bastante, gente, olha. Ele está bem volumoso, olha. Antes, se vocês verem aí meus vídeos de antes, ele tava muito mais falhado aqui em cima. Então, agora, ele tá bem mais cheio, olha. Tô amando, gente. Tô amando meu cabelo assim de novo, bem cheio. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou dar uma lavada nele, vou filmar um pouquinho pra vocês de eu lavando, como que eu faço, tá bom? Tem umas roupas que eu coloquei também pra bater. Vou arrumar aquelas roupas, colocar no varal, porque tinha bastante roupa suja pra lavar, que eu tinha mostrado pra vocês. E aí, hoje, meu irmão já colocou as dele pra bater. E aí, eu vou colocar agora só a minha, só as minhas roupas e vou estender também. E vou gravar um pouquinho da minha noite pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, bora? Vamos lá. Bom, gente, já tô aqui no banheiro. E aí, eu já mostrei pra vocês que é esse shampoo aqui que eu uso, né? Que é o que o lojista passou pra mim. Então, eu estou usando ele, tá bom? E aí, eu vou lavar, gente. Esse cabelo que tá muito sujo. Então, vamos lá. E aí, eu vou lavar, gente. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a minha roupa. Ai, senhor amado, quebreu. Ai, gente, não quebrou, não. Só desencaixou aqui, ó. Ele tem tipo um durapopos aqui e desencaixou. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui tá as roupas do meu irmão, que ele já bateu. E agora, eu vou tirar as dele e colocar a minha. Vou estender a dele. Aproveitar que tá um ventinho pra colocar no banheiro. Birds jumping out of human and grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a stride. Savannah. I'm coming home. Savannah. We'll never be alone. Savannah. Bom, gente, coloquei lá as roupas pra bater. Eu não fico muito tempo, tá? Com a toalha no cabelo. Eu já tomo banho, seco e tiro, tá? Eu fiquei só uns 3, 4 minutinhos lá. Eu fui desligar a máquina pra poder estender. Então, eu não fico muito tempo com a toalha no cabelo pra não abafar, gente. E na hora de pentear também, ó. Eu tento pentear bem devagarinho. Pra quem tá chegando aí no canal agora e não sabe, né? Por que que eu tô falando do meu cabelo, por que que eu tô falando do shampoo que eu tô usando, modo de pentear, essas coisas, gente. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima. Pra quem tá chegando aqui que não sabe. Gente, eu tenho alopécia androgenética, que é um tipo de calvície feminina. Então, eu faço todo um tratamento, né? Tenho todo um cuidado. Pra cuidar do meu cabelo. Então, se você tá chegando aqui agora no canal e não sabe, tô explicando rapidinho. Mas, se você quiser saber mais sobre o assunto, vou deixar linkado aqui em cima, tá bom? Então, gente, eu vou penteando assim, ó, bem devagarinho. E eu tô querendo comprar uma outra escova pra mim. Que seja mais macia, né? Que não seja, assim, o pente. Que seja uma escova mais macia, que não ranque, né, tanto o cabelo. Já tá bem mudado, ele tá enchendo bastante. Ah, e outra coisa, gente. Eu tô com a mesma blusa, tá? Do vídeo passado. Mas, não é o mesmo dia que essa blusa. Eu uso ela mais pra ficar em casa, pra dormir. Então, toda vez que vocês me verem aí, é por conta disso. Eu uso muito essa blusinha. Como se fosse um baby doll, um pijama, né? Enfim. Já penteei aqui meu cabelo. Então, agora tá lavadinho, bem penteado. Ó, aqui ainda tem uns... Umas partezinhas ralas. Gente, mas em compensação do que estava antes, tá muito, muito melhor. Mas é isso, gente. Eu deixei a minha roupa batendo lá. E daqui a pouquinho eu vou estender a minha roupa. Já estendi a do meu irmão. Vou jantar também, que eu ainda não jantei. Tô morrendo de fome, como sempre, né? Então, é isso. Bom, meus amores. Bom dia. Hoje já é outro dia. Não gravei muito pra vocês na última partezinha do vídeo que vocês viram aí. Porque, gente, eu tava tão cansada que eu fui secar meu cabelo e fui jantar. Acabei nem terminando de estender as roupas. E vou terminar de fazer isso tudo hoje. Hoje é sábado. Então, é isso, gente. Tô com essa cara de sono. Vou pra academia. Vou aproveitar pra ir pra academia. Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês lá. Não sei se eu vou conseguir. Mas vou tentar gravar algumas partezinhas pra vocês. E é isso, gente. Essa cara inchada. Olha como é que tá. O cabelo tá limpo. Mas como eu estou lavando ele praticamente todos os dias, hoje eu acho que eu vou lavar ele de novo. E é isso, meus amores. Eu vou tomar um cafezinho. Vou me trocar. Vou pra academia. Vou levar vocês um pouquinho comigo. Vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, bora. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Gente, coloquei essa leg aqui, ó Ela marca um pouquinho aqui na frente Então eu vou colocar uma blusa bem comprida Pra poder deixar mais larguinha Porque eu não gosto muito dessas leg que marca muito o corpo Então ficou assim, coloquei já a leg E agora eu vou colocar uma blusa compridinha por cima Bom, gente, coloquei aqui um topper E uma leg, como eu mostrei pra vocês E agora eu vou colocar essa blusa aqui Que ela é bem larguinha, gente É uma blusa de ficar em casa Ela pega tudo, então Pra ficar bem confortável Eu gosto de treinar com essas blusas assim mais compridinhas Então vamos colocar ela Pronto, gente Já coloquei aqui a blusinha Passar um desodorante agora, né Pra ficar bem cheirosinha Prendi meu cabelo, ó Prendi pra cima mesmo Gente, por isso que também ajuda a lavar todos os dias Porque Eu sou muito Eu vou pra academia Eu sou, então Acaba que eu tenho que lavar todos os dias Vou tomar um cafezinho agora, então Pra não treinar com a barriga vazia E é isso, ó Ficou assim Deixa eu virar Ficou assim, ó Eu gosto de blusinha bem folgada, gente Porque não fica marcando, olha Tampa bastante Não gosto de roupas assim que marcam muito Então ficou assim, ó Agora só falta colocar o tênis Vou colocar lá fora Porque meu tênis Depois eu tenho que lavar ele, gente Então eu não gosto de usar e entrar dentro de casa com tênis Porque a gente acaba saindo, né Na rua E tem muita sujeira Bactéria E acaba trazendo pra dentro de casa Então eu prefiro colocar lá fora E aí Vou tomar um cafezinho Vou Terminar de me ajeitar E vocês vão comigo, tá bom? Nem que eu filme escondido lá Vou dar pra vocês, tá bom? Então bora Tchau 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 Gente Fiz aqui uma tapioquinha pra eu comer Com café e leite Pra não treinar com o estômago vazio Então bora lá comer, né Bom, meus amores Já terminei de comer E agora eu vou esperar uns 10, 15 minutinhos, né Pra digerir um pouquinho isso que eu comi E depois eu vou pra academia Pra gente não passar mal Então é bom comer e esperar um pouquinho Tá? Então eu vou esperar um pouquinho uns 10 minutinhos aqui E aí a gente já vai treinar Então eu vou descansar um pouquinho aqui Do que eu comi Do café E aí a gente já vai, tá bom? Bom, gente Já coloquei o tênis Peguei aqui a minha garrafinha de água Minha chave Que aqui tem um crachazinho, ó Da academia E aí tô indo, gente Vou levar minha carteira também Que depois eu vou passar no mercado Pra comprar uns produtos Que eu vou fazer uma misturinha bem legal Que eu aprendi E vou mostrar pra vocês essa misturinha Que é muito bom pra limpar os móveis As coisas, tá bom? Então Vamos lá acompanhar Bora Eu vou fazer uma misturinha bem legal Eu vou fazer uma misturinha bem legal E aí Se inscreva. Se inscreva. Então, gente, eu não mostrei pra vocês muita coisa lá na academia porque tinha muita gente, tava cheio e eu morro de vergonha, gente, em gravar assim. Então, filmei só um pouquinho, alguns exercícios que eu estava fazendo, fiz 20 minutos de esteira, então filmei só um pouquinho pra vocês, tá bom? Da próxima vez, quem sabe eu não consiga filmar. Perdeu um pouco essa vergonha em filmar mais, mas espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? As coisas que estavam faltando em casa, e aí eu tive que ir lá na loja comprar um negócio que meu irmão pediu, gente, só que eu fico irritada, sabe? Quando tem muita gente num lugar só, quando eu tô com um monte de sacola na mão, eu fico irritada, eu não tenho paciência. Olha o meu braço, ó, todo marcado da sacola, e aí, gente, eu fico irritada, e aí eu não comprei o que ele pediu pra eu comprar. Aí eu falei, não, vou em casa primeiro, deixo as coisas lá, descanso, faço o que eu tenho que fazer, e aí depois eu volto lá na rua de novo. Porque, gente, com esse calor, de verdade, eu ia até no Brás hoje, nem fui, porque eu sabia que ia estar lotado, em plena véspera de Natal, de Ano Novo, ia estar lotado. Então eu falei assim, não vou ir, porque senão eu vou me estressar, e não vou conseguir achar nada que eu quero. Então eu achei melhor não ir. E é isso, gente, estou aqui, acabada, toda suada, vou arrumar essas coisas, ó, olha a pia, como que tá a bagunça que tá ali. Então é isso, meus amores, eu vou encerrando o vídeo com vocês por aqui, tá bom? Vou começar agora um outro vídeo, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Então se você assistiu o vídeo e gostou, deixa seu joinha, sua curtidinha aqui, pra eu saber que você gostou, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, pra caso se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. É sempre uma honra, um prazer ter vocês aqui, vocês sabem disso. Deixa seu comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!